Sabe, há um tipo de erro, de pecado humano, que é muito atual, sempre existiu, desde o Jardim do Éden, mas hoje em dia esse pecado é sofisticado, ele tem sido exaltado e praticado em todas as camadas da sociedade, especialmente dentro das igrejas, especialmente por aqueles chamados cristãos, chamados de Deus. Todos nós podemos cometer este pecado, eu, você, todos nós, sem nem percebermos. E eu vou ler aqui uma fala do Senhor Jesus, que está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 15, que é pouco conhecida, e eu sempre me pergunto, eu sempre me pergunto, por que certas falas de Jesus, por que certos versículos são menos conhecidos, quase desconhecidos, comparados a outros que as pessoas sabem de cor? Só fazendo um breve parêntese aqui, você perceber, você vai ver que os versículos que as pessoas sabem de cor, normalmente são versículos que as beneficiam, são versículos que trazem para elas uma mensagem motivadora, uma mensagem animadora, então elas naturalmente gostam, se atraem àqueles versículos, mas outros que cobram uma atitude, cobram uma mudança, cobram um caráter, um comportamento ilibado, exemplar da parte da pessoa, que condena alguma coisa nela, estes ela repele. Você dificilmente vai ver o versículo que eu vou ler para você aqui agora, estampado numa camiseta, dificilmente você vai ver este versículo estampado numa rede social ou no para-choque de caminhão. Mas vamos lá, olha só o que o Senhor Jesus disse falando aos fariseus. O versículo 14 diz que os fariseus que eram avarentos, eram apegados ao dinheiro, gananciosos, ouviam o que Jesus falava, todas as coisas que Jesus falava e zombavam dele, porque Jesus acabou de condenar, ele vem de falar que é impossível servir a Deus e a mamão, servir a Deus e ao dinheiro. Então, os fariseus sentiram o golpe e começaram a zombar dele. E aí Jesus deu uma réplica, dizendo assim, Vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações, porque o que entre os homens é elevado, perante Deus é abominação. Você já ouviu isso antes? Talvez não. Eu vou ler de novo. Vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações, porque o que entre os homens é elevado, perante Deus, é abominação. Então, o pecado ao qual eu estou me referindo aqui não é nem o pecado de avareza. Eu poderia falar muito sobre isso, que também é um pecado que sempre existiu e existe no mundo hoje, o amor ao dinheiro. Mas eu estou falando de um outro pecado que os fariseus cometiam para encobrir a avareza. Ou seja, é o nível mais alto de pecado. Qual era o pecado? Jesus apontou. Ele disse assim, Vós vos justificais a vós mesmos diante dos homens. Quer dizer, vocês se justificam nos erros de vocês. Vocês se defendem nos erros de vocês. Pelo exterior, vocês têm boas desculpas, boas razões para fazerem o que vocês fazem. Mas Deus conhece o que está no coração de vocês. E aquilo que, perante os homens, é até louvável, é até aplaudido, é moda, é bonito, é elevado, perante Deus, é abominação. Quer dizer, não se engane, preste atenção, você cristão, você que quer estar bem com Deus, não se engane com os louvores do mundo. Não se engane com as palmas, os aplausos deste mundo, com respeito a alguma coisa que você faça, que você pratique, tendo a falsa sensação de que você está bem, porque o mundo está te aplaudindo. Você quer agradar o mundo, você quer estar na moda, você quer estar recebendo os louvores, os seguidores, você quer estar na boca do povo, você quer agradar as pessoas. Mas aqui está escrito, o que entre os homens é elevado, perante Deus, é abominação. Então, nem tudo que este mundo aplaude, é aplaudido por Deus. Cuidado com isso. Mas vamos então ao pecado principal, o pecado de se justificar diante das pessoas. Se justificar. O que é se justificar? Vamos aqui seguir a linguagem jurídica, porque está se falando de justiça. Se achar justo, defender a sua própria justiça, achar que está sendo correto e dar razões para isso. Quando a pessoa se justifica, ela se torna sua própria legisladora, sua própria advogada e sua própria juíza. Ela é legislador, advogado e juiz dela mesma. Eu te pergunto, se você vai em algum lugar onde alguém cumpre o papel de legislador, quer dizer, ele cria a lei, ele mesmo faz a lei, ele julga a lei, ele é o juiz, ele interpreta aquela lei e julga, que ele mesmo criou. E ele também é o próprio advogado para se defender daquela lei ou justificar-se diante daquela lei. O que é que você diria desse tribunal? Um tribunal onde uma só pessoa cumpre todos esses papéis. O que é que você diria? Eu posso dizer que no mundo, nas nações, quando você tem um país, uma nação, em que há uma pessoa só que legisla, julga e advoga, executa a lei, você chama essa pessoa, esse líder dessa nação, de ditador. Ditador, tirano. Porque é natural que ele só vá fazer aquilo que lhe agrada. Ele se faz, em outras palavras, o próprio Deus. Por isso que, normalmente, nos países, na constituição de um país, se separa o legislativo, do executivo e do judiciário. Porque é o equilíbrio dos poderes. Ninguém tem capacidade de juntar esses três poderes em si. Nós não temos essa capacidade, só Deus. Mas a pessoa que se justifica, quando ela se justifica, ela junta as três funções nela mesma. Ela mesma cria suas próprias leis, ela pensa assim, comigo é assim. Não, porque eu acho isso. Porque eu sempre acreditei assim, eu sempre fiz assim. Eu vivo por um princípio assim. Ela mesma faz os seus próprios princípios, suas próprias leis. Ou seja, no caso do cristão, o que Deus diz é secundário. O que importa é o que ela diz. Então, é a primeira coisa. Segunda coisa, ela é sua própria advogada. Quer dizer, ela se defende de qualquer ilícito. Não, eu fiz isso por causa daquilo. Não, porque no mundo hoje, se você não for assim, você fica pra trás. Não, porque tem tantas pessoas que fazem a mesma coisa. Não, porque isso... Ela vai se justificando e se defendendo nas suas atitudes. E aí, finalmente, ela vem e bate o martelo. Portanto, portanto, diante de tudo que eu ouvi e ouvi, de mim mesmo, tendo ouvido todas as testemunhas, inclusive eu, o advogado que sou eu, olhando a lei, interpretando a lei que eu escrevi, eu, como juiz, me declaro inocente. Era isso que os fariseus faziam. Era isso que eles faziam. E isso que nós, todos os seres humanos, temos a tendência de fazer. Mesmo no erro, não importa qual seja o erro, pode ser adultério, pode ser roubo, mentira, pode ser o que for, todos nós vamos ter a tendência de nos justificar e nos defender a nós mesmos. É por isso que se você quer ser cristão de verdade, você tem que eleger a Deus como seu juiz, você tem que eleger o Senhor Jesus, Deus é o seu legislador e juiz, o Senhor Jesus como seu advogado, o Espírito Santo como o seu auxiliador, você tem que eleger a Ele e submeter as palavras dEle, entender que não é porque neste mundo você consegue se safar com certas coisas diante dos homens que seus argumentos são muito convincentes que diante de Deus você vai conseguir o mesmo. A lei de Deus é muito mais elevada do que a nossa. então somente quem tem o advogado, o Senhor Jesus, o Espírito Santo para lhe conduzir na obediência, na prática desta lei e no perdão dos seus erros e pecados é que realmente conseguirá ser justificado diante de Deus. considere se você não está cometendo este pecado terrível o pecado de se justificar porque é este o pecado que dá cobertura para você pecar em todas as outras áreas cometer todos os outros pecados porque sempre no final você vai ter uma boa desculpa uma boa justificativa para você se declarar inocente. Se o vídeo de hoje te ajudou você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem passe adiante e se você ainda não inscreveu aqui no canal inscreva-se agora até a próxima.